O ex-governador Marconi Perillo comemorou seus 60 anos ontem com uma celebração religiosa. Olha aqui. A celebração contou com a presença da família, amigos e aliados políticos. O ex-governador Marconi Perillo completou 60 anos nesta terça-feira, dia 7 de março. E no lugar de festa ou comemorações, ele disse que preferiu celebrar a data com agradecimentos. É um momento para que eu possa agradecer a Deus por tudo o que já aconteceu na minha vida, pela dádiva da vida, pela oportunidade de vir ao mundo, de servir. A gente vem ao mundo para servir. E é o que eu procurei fazer ao longo desse tempo todo. Marconi Perillo Jr. nasceu em Palmeiras de Goiás e começou cedo na carreira política. Tinha 27 anos quando foi eleito deputado estadual. Com 31, já era deputado federal. Aos 35, foi eleito governador do estado, vencendo Iris Resende, uma lenda da política goiana. Acabou reeleito em 2002. Na eleição de 2006, conquistou uma vaga no Senado. Não chegou ao fim do mandato porque se candidatou de novo a governador em 2010 e foi reeleito em 2014. Em 2018, tentou mais uma vez uma vaga ao Senado. Mas foi apenas o quinto mais votado naquela eleição. Passou quatro anos praticamente fora do estado, trabalhando em São Paulo. Na volta a Goiás, disputou o cargo de senador sem ser eleito. Na ocasião da comemoração do aniversário de 60 anos, ele falou da carreira e de planos para o futuro. Chegar a essa fase que é da maturidade mesmo, sexagenário, podendo olhar para trás com a sensação do dever cumprido e ainda com muitos planos, muitas esperanças, muitos sonhos pela frente.